Fala aí galera, tudo que tá falando? É Magna Cis, para mais um tutorial em nosso canal e como sempre eu vou padrão de guardar os filmes HD e Full HD. Bom galera, como vocês já podem acompanhar pelo título do vídeo aí, isso mesmo, hoje é o vídeo de unboxing e review do nosso smartphone comprado aí na Black 2020 no site da Americanas, isso mesmo, o segundo produto, né? O primeiro produto foi a cafeteira que a gente tem aqui disponível em nosso canal, o vídeo de unboxing e review que a gente fez, né? Para quem assistiu o vídeo onde eu falei da compra na Black Friday 2020 no site da Americanas, eu fiz esse vídeo que a gente comprou três produtos, tá? Um deles foi a cafeteira, o segundo foi o smartphone e o terceiro foi aí uma impressora HP, tá? Então galera, esse é o nosso segundo vídeo, o vídeo unboxing e review do smartphone, isso mesmo galera, novamente estamos trazendo mais um smartphone aqui para o nosso canal, mais um vídeo de unboxing e review, tá? Como sempre de vocês sabem, estou sempre trazendo mais um vídeo de unboxing e review, estou sempre trazendo produtos, sempre investindo aqui no nosso canal para que vocês possam acompanhar o nosso entendimento, para que vocês possam entender que o meu potencial é com vocês, né? O meu compromisso é com vocês aí do outro lado da tela, tá? Então vamos lá galera, nesse segundo vídeo unboxing e review do nosso vídeo, do nosso produto de hoje, é o smartphone Moto G8 Power, galera, é isso mesmo, a gente comprou mais um smartphone, no ano passado a gente comprou o Moto G7 Player, tá? Nessa versão que você tem o Moto G8 Power, claro que a Motorola já lançou a versão 9, inclusive, mas a gente quis trazer a versão 8 aí, até porque em questão de preço, muito mais, né? Então tava bem mais em conta a versão 8 do que a versão 9 que tinha acabado de lançar, tá? Apesar que esse 2000 e esse a linha 8, a linha 8 também de 2020, também é lançamento, né? Mas a Motorola resolveu lançar duas versões, duas linhas no mesmo ano e isso trouxe bastante novidades, não significa que o 1, a versão tal é melhor que tal, não. Às vezes não compensa você logo de imediato atualizar para a versão mais nova que tem de um smartphone, porque às vezes não compensa, tá? Então, dado aqui essas explicações, vamos falar pra vocês, hoje é o review, de um box de review, né? Da linha Moto G8 Power, pra quem não sabe, Power significa mais energia, isso mesmo, então resolvi trazer o smartphone que tem mais energia E mais energia significa mais bateria, ele tem 5000 amperes hora de bateria, galera, então isso significa muita, muita, muita carga mesmo Imagine aí um smartphone durar o dia todo, pra quem faz uso mediano, inicial, então consegue durar o dia todo de bateria E se possível até iniciar outro dia de bateria, pra quem usa bem pouco smartphone, pra quem usa só uma rede social e outra num videozinho no YouTube Ele deve durar mais ou menos aí dois dias, sem você precisar carregar, isso claro, galera, que eu tô falando aqui Mas tudo depende do modo de uso da pessoa, né? Se a pessoa baixa muito aplicativo, se a pessoa deixa os aplicativos em aberto Se a pessoa joga, então tudo isso vai depender do modo de uso de cada pessoa Se a pessoa deixa o brilho no máximo, no médio e tal, tal, então tudo isso vai depender da pessoa Se a pessoa deixa o GPS ligado, o Bluetooth ligado, tudo isso consome bateria Não adianta eu comprar um smartphone, ah, eu vou comprar um smartphone de 6.000 mAh Se a pessoa deixar tudo ligado, né? Tudo que eu falei, se joga demais Se deixa jogo em aberto, aplicativos em aberto, se baixa muita coisa Então cada vez mais aplicativos baixados, significa que mais aplicativos ele vai estar rodando no segundo plano E aí, com certeza, faz ali a drenagem da bateria E aí não tem como o smartphone durar o dia todo, nem dois dias, nem três dias Bom, então dadas as explicações, ele tem 6.4 de tela, muito, muito, muito bom É Full HD+, tá? Grava em 4K, tem 4 câmeras, galera Gente, quadricâmera, é o nosso primeiro smartphone aqui trazendo toda essa tecnologia aqui É, de sistema de câmeras, né? A câmera da frente é, se não me engano, é 4K Ou é Full HD, ou HD, tá? Então, se são tantas informações Que eu até me perco na hora de passar pra vocês Mas a gente vai abrir ele aqui Eu vou dando mais explicações ao longo do vídeo, tá? Então a gente comprou esse smartphone aqui no dia da Black Ou um pouco depois da Black, né? A gente comprou ela no dia 28, mas foi pela manhãzinha, bem cedinho mesmo Então assim, claro, a gente pegou a promoção da Black, tá? Então assim, a gente comprou ano passado Tem vídeo box review da linha G G5 Plus, que eu tenho, tá? E tem review box do G7 Play E agora estamos trazendo a linha G8 Power Então sim, estamos mudando gratisamente de smartphone E estamos sempre trazendo novidades aqui pro nosso canal Pra que vocês possam entender o intuito aqui no YouTube, tá? Antes de fazer a abertura da caixa Que é justamente um box Vamos mostrar, falar um pouquinho do rastreio, né? Que sempre sendo todas as encomendas Eu sempre gosto de comentar um pouquinho do rastreio Quantos dias durou, quantos dias não durou, tá? Então vamos lá Como eu falei pra vocês Esse produto ficou comprado no site da Americanas No dia 28 de 11 de 2020 Referente a Black Friday Que foi no dia 27 de 11 de 2020 Que foi numa sexta-feira A Black Friday, ela sempre acontece na última sexta-feira, tá ok? Esse é o nosso segundo produto Chegou junto com a impressora, tá? Então essa nota fiscal que tem aqui Ela é referente ao smartphone e à impressora, tá? Apesar de os três produtos entregues pela própria Americanas Nenhum dos três veio no mesmo dia A cafeteira veio no dia 9 do 12 E a impressora junto com o smartphone Chegou no dia 10, tá bom? Então vamos lá Tempo de desconto A gente comprou pelo shopping Do aplicativo Banco Inter Com cashback na conta do Banco Inter Pagando pelo Andes Digital E foram três produtos, tá ok? No dia 29 o pagamento foi aprovado Beleza? Quando foi no dia 29 também Nota fiscal disponível no site Isso significa que automaticamente No mesmo momento ali Ele deu com o pagamento aprovado Automaticamente Algumas minutos depois O sistema gera a nota fiscal Fica disponível A gente já pode ficar A gente já pode pegar Além de vir a nota fiscal de papel Você também tem a nota fiscal digital Onde você baixa lá em PDF Às vezes não vem nota fiscal de papel Mas tem a nota fiscal lá em PDF Que você pode baixar a qualquer momento no site Tá? E a previsão de entrega Era até o dia 2 do 12 do ano de 2020 Mas teve um atrasozinho aí Mais pra frente eu vou falar pra vocês E a transportadora foi a transportadora Direct da Americana Tá bom? Também no dia 29 do 11 O produto foi coletado pela transportadora Tá? Também no dia 29 do 11 de 2020 O produto deu em trânsito Entre as filiais Ou seja, o produto já foi sendo transportado aí Tá? Quando foi dia 5 do 12 de 2020 O pedido em trânsito para a minha região Significa que ele já estava chegando Aqui em minha região Para ser entregue Tá bom? Quando foi dia 10 do 12 de 2020 O pedido saiu para a entrega E foi entregue com sucesso Tá bom galera? Então foram mais ou menos aí 13 dias corridos Ou 9 dias últimos Para ter chegado aí esse produto Lembrando que Teve um pouquinho de atraso Tanto na entrega da cafeteira Que era para ser entregue dia 7 do 12 de 2020 Quanto no smartphone mais impressora Que foi entregue no dia 10 do 12 de 2020 Tá? Era para ser entregue no dia 2 do 12 de 2020 E foi entregue no dia 10 do 12 de 2020 Tá? Lembrando que Devido a pandemia Devido a COVID Devido também a Black Devido ao evento em si Aconteceu esse atraso No ano passado Todos os produtos Foram entregados na data Às vezes teve um que entregou bem antes Um ou dois Entregaram bem antes Teve um que entregaram pelo correio Outro foi transportadora Tá? Todos esses três de hoje Da nossa compra de hoje Foi a entregue pela transportadora Mas pode acontecer de ser entregue pelos correios também Às vezes a transportadora vai pegar aquele produto Às vezes não vai achar sua residência E vai repostar para os correios E vai Os correios que vão fazer a entrega Isso com certeza demora um pouquinho a mais Claro Mas não foi o nosso caso Foi realmente devido aí A Black Fire Que foi muito, muito problema Devido a COVID Muita gente resolveu comprar online Mesmo assim Teve muita gente comprando loja física Também Tá? Então assim Foi muita, muita Muita coisa mesmo Então devido Teve esse atraso aí A cafeteira Para ser entregue dia 7 Foi entregada dia 9 Dois dias de atraso A impressora Mais o smartphone Para ser entregue dia 2 Foi entregue dia 10 Então oito dias Mais ou menos Dia atraso Então assim Eu relevei Devido a COVID E devido também Ao volume de vendas Aí na brega Do site da Americanas Então Se não fosse isso Já ia ficar um pouquinho chateado ali Porque eu sei que a Americanas Não demora para entregar Seus produtos Tá bom? Então vamos lá galera Agora partir para a nossa caixa Essa segunda caixa Que a gente tem de smartphone Comprado Aí No site da Americanas Porque A linha G7 Também veio nessa mesma caixa Foi a mesma caixa Com essa mesma fita aqui Então vocês tem que ver Se tiver violado A galera não aceita Se você aceitar Você tem que ligar de lá Para lá E justamente Para fazer o restorno É por isso que eu sempre falo Toda compra pela internet Tire print Tudo certinho do anúncio E tire foto De quando chegar o produto Como vocês podem ver Tá lacrado Tá aí Mandando não abrir Estamos gravando esse vídeo Hoje é dia 18 Então já são oito dias Que chegou esse smartphone E tá aqui A gente não abriu ainda Aqui tem muitas informações A moto fiscal Que é do EZ1 Que é referente ao smartphone E a impressora E vamos deixar daqui Para a gente no final Tá abrindo Tá bom Então vamos pegar A nossa tesoura Parceira aqui do nosso canal Assim a tesoura Que sempre está abrindo As encomendas aqui Para estar abrindo A nossa A encomenda de hoje Que é o nosso smartphone Moto G8 Power galera Vamos lá Vamos estar agora Abrindo a nossa Querida embalagem Estou até com pena De lascar essa embalagem Está tão massa Está bonitinha assim Tá Como vocês podem ver Ali está A gente escolheu Da cor azul Que é azul quântico Tá Moto G8 Power Tá Então vou botar aqui As características deles Para vocês verem Tem um custo-benefício Bastante bom Está batendo Nas carregas do 9 Custo-benefício deles Significa que você Vai pagar Um valor Menor Por um produto Muito bom E que tem Várias características Boas Muito interessante Está batendo também 6.8 De desempenho Contra 10 De 10 Está batendo câmera 7.5 Significa que está muito Muito bom De câmera Mesmo Sem contar Que ele Algumas coisas Alguns pontos negativos Que eu não gostei Um pouquinho dele É que você tem Que você tem que escolher Entre dois chips E um cartão de memória Você não consegue Colocar os três Intens No mesmo smartphone Você vai ter que escolher Ou dois chips E sem cartão de memória Ou Um chip E um cartão de memória Apesar de ele vir Com 64 de armazenamento 4GB de RAM Tá Mas Para quem usa Muito smartphone Para quem tem Muito arquivo E tal Tira muita foto Grava muito vídeo Baixa muito aplicativo Joga muito mais 64GB É muito pouco É muito pouco Principalmente para quem Trabalha com isso Como eu É muito pouco Tá Vem disponível Apenas 51GB Então Pensei Você tem um smartphone Às vezes Se você gosta De duas operadoras Claro e UI Por exemplo Como eu Gosto de ter duas operadoras Apesar que eu tenho Claro controle Onde eu consigo ligar Para qualquer operadora Eu tenho vários minutos Mas assim Tem gente que não gosta De ligar para claro Tem gente que só gosta De ligar para UI Então assim É muito complicado Não é tão complexo Essa opção De você ter que escolher Ficar alternado E sair Tá Mas mais pra frente Como está dando Isso não é um ponto Totalmente negativo Assim Você pode ter um smartphone Com um chip só Se você faz Ligação com um chip só E ter aí Um smartphone Um cartão de memória De 128GB Eu botando aí Para estourar Tá bom Então vamos lá Deixa eu ver aqui Como é que eu posso Abrir essa caixa Deixa eu só ver aqui Galera Como é que a gente Pode abrir ela aqui Vou abrir aqui Pelo esse canto aqui Aqui pronto Achei Vamos abrir aqui Pelo esse canto Ok Não sei se vocês não conseguem ver aí Vamos estar abrindo aqui Vamos cortar o like Ok Pronto Já abriu uma parte aqui Vamos lá Vamos abrir a outra De qualquer forma Vai ter que tirar Essa nota fiscal daqui Pra gente conseguir abrir Deixa eu ver aqui O que a gente pode fazer Vamos ver Vamos tirar aqui O que foi pelo site Vamos deixar aqui do lado E vamos Estar dando agora A continuidade Aqui a abertura Ok Com cuidado Tá galera Pra não lascar Nada aí Vamos fazer aqui Do lado Pronto Vamos abrir aqui também Como vocês podem ver Justamente Um box É justamente isso A abertura da caixa A abertura Da embalagem Do produto De review Justamente mostrando Aí O smartphone Gente Que demais Gente Ele é muito Muito grande Mesmo Em comparação Aos outros Smartphones Gente Aqui está Mostra o meu celular Moto G8 Power Galera Muito 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 Boca emoção Gente Assim É muito bom Você assim Com a palma Da sua mão Com alguns cliques Do computador De smartphone De outro smartphone Você comprar Um aparelho Então assim Comprar produtos É muito Muito bacana Mesmo Essa tecnologia De hoje O mundo Que estamos vivendo Hoje Com um simples clipe Você entra no site Talógico Você quer Compra O que você quiser E aguarda Chegar em casa Então muito 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 bom Mesmo Aqui está Nosso smartphone Nosso querido smartphone Super bateria 5.000 amperes Hora Galera Como vocês podem ver Já vem de destaque Como vocês podem ver A câmera também Quadricada Câmera Quadicâmera Sistema Quadicâmera E mais inteligência Artificial Que bacana Tela Max Video De 6.4 Full HD Mais Significa que ele é um pouquinho Mais que Full HD A tela dele Muito bacana mesmo Azul quântico O que acompanha O smartphone O aparelho em si Uma capa O kit de manuais Cabo de sincronização Que é o cabo USB Fona de ouvido Carregador de parede E ferramenta de remoção Do chip Ou seja Vem em 1 2 3 4 5 6 Não 1 2 3 4 5 6 7 7 6 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 14 15 15 15 16 19 19 20 22 22 23 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 22 30 30 40 35 30 32 30 32 32 33 42 32 33 33 34 34 35 35 35 35 Aqui esse smartphone ali é ainda o meu smartphone G5 Plus Como você vê de 2017 Eu ainda tenho ele, muito beleza, tá perfeito Tá novo, novo, novo ainda galera Não danifiquei nada assim, poucas as varícias, bem pouca mesmo Como vocês podem perceber, eu tenho bastante cuidado em relação às minhas frases Tá bom? Então aqui está o smartphone Vamos lá, agora tá partindo pro like Pra gente estar abrindo sim, de fato, aí, tá abrindo de fato o smartphone em si Pra que vocês possam, a gente poder ver o que acompanha aqui, do certinho, né Pra poder, é, vou só tirar aqui mais uma fotinha que eu esqueci Tirar do like, isso mesmo, tá? Vamos tirar uma outra foto secundária aqui E vamos estar abrindo agora o nosso smartphone, tá bom? Então, vamos lá, cadê a nossa tesoura parceira? Vamos estar abrindo Ele tem um processador aí, é, octa-core, né galera De, é, Snapdragon, Snapdragon, de 665, tá? Ele tem quatro processadores de 2, é, 2 GHz Mais quatro processadores de 1.8 GHz Então tem um sistema bastante, bastante interessante aí Em relação a, a, a desempenho Como eu falei, tem 4 GB de RAM Tem, é, 64 de armazenamento Porém, não vem 64 livres, claro Vem 51, tá? Como eu já fiquei sabendo ali no site da Motorola Vem 51 disponível pra gente, tá? Então, por isso, come mais ou menos aí É, mais de 12 GB, né? De 12 GB, é 61 para 64, 10, 3 Então, 13 GB a menos Que vem do que, é, o que vem descrito de 64 GB, né? Então assim, poxa, é muito chato Eu imagino, 13 GB Dá pra você armazenar muita, muita, muita coisa mesmo Mas claro, que tem aí a questão de, é, do sistema rodar fluido Que você tem, é, a instalação dos aplicativos pra instalar Então tudo isso, a atualização do sistema, muito mais Então come um pouquinho E aí, a gente vem com outros restantes faltantes E, tcharam, aqui está aí, galera O nosso smartphone Nossa, galera, muito, muito, muito grande mesmo E, e, o, o destaque dele mesmo Ah, por isso que o nome já vem, né? Moto G8 Power Porque já vem destacado o super, super bateria De 5.000 mAh, galera Então, muito, muito bacana mesmo Como vocês podem ver A, a câmera é bem no cantinho, a frontal, né? Vamos estar destacando ele aqui Vamos deixar a caixa aqui E, vamos pegar ele Gente, ele é muito, muito lindo mesmo O sistema quad câmera, galera Era muito, muito bacana mesmo Gente, já estou apaixonado Nossa, velho Muito, deixa eu ver aqui Muito bacana Até que não tem, assim, em questão de tamanho Nem em si, né? Comparando a que a tela tem 5.2 Pra 6.4, né? Em questão de tamanho Ele fica mais ou menos igual, né? Como vocês podem ver Em questão de tamanho Mas em tela em si A tela, assim, que aumenta Né? Aqui tem essa borda aqui na frente E tal Então, assim, em questão de tela Realmente, ele tem uma tela Consideravelmente grande Para um smartphone, tá? Sistema quad câmera Tem aqui O flash também Frontal Poxa, gente Muito, muito bacana Em cima Tem o fone de ouvido Microfone secundário Tá? Microfone antes do ruído Pra fazer Expluir os ruídos aí Embaixo Tem aqui A entrada USB Que é USB tipo C Tem o microfone principal aqui Tem os alto-falantes Que é do Bauaud Também E do lado Esquerdo Tem aqui a entrada Pra você fazer É A inserção Do SIM Ou seja Do chip E do lado direito Tem aqui os botões Volume mais e menos E o botão De ligar Tá? Vamos novamente Pra seleção de foto Primeiramente Tirar a foto dessa parte No certinho da abertura E Ah não Vamos logo tirar aqui O que vem O que acompanha, né? Vamos deixar ele aqui E vamos mostrar pra vocês aqui O que é que acompanha Ele Como vocês podem ver, né? Tem aqui O cabo Como eu falei pra vocês O cabo tipo C Deixa eu só pegar aqui Vamos colocar aqui do ladinho O cabo tipo C Né? Como vocês podem ver Aqui tá bem enroladinho O cabo tipo C É Acompanha também O fone de ouvido Intraoculares da Motorola Ok Tem aqui É Carregador de parede Tuber Power Com Alguns minutos Algumas horas Tem um carregamento Bastante rápido aí Tem também Deixa aqui Tem também aqui Os manuais Né? Os manuais Além da chavinha Pra poder a gente fazer A inserção Do chip, né? Inserir o chip E Acompanha também A Motorola já tá trazendo Também Aí de cara De brinde, né? Digamos assim Uma capa Protetora pra ele Né? Aqui está Vamos abrir aqui Uma capinha Tua transparente Então assim Vai ser muito bom Já vou economizar Nesse passo aí Apesar que a gente Já tá pagando, né? Vê, eles botam lá Brinde Mas com certeza A gente já tá pagando Tudo aí Tá? Vamos deixar aqui Pra poder a gente Tá colocando aí É A gente fazer aqui Justamente As fotos Sessão de fotos Mostra pra vocês O que vem O que não vem E Já já A gente volta Aí Tá bom? Vamos colocar tudo Novamente no lugar E vamos agora Pra sessão de fotos Porque eu sou desse Vamos ver pra vocês Eu tiro foto de tudo Do print Da compra Chegando o produto Quando chega o produto No caso Da embalagem em si Abrindo o pacote Do produto em si Tudo certinho Até o pós-compra Que é o final de tudo Eu sempre sou assim Porque eu já precisei De fotos Assim Em relação ao produto Pra trocar e muito mais Então assim É por isso Que eu sempre tiro Tá bom? Mas se vocês não quiserem tirar Não obrigado vocês tirarem Claro que Uma hora ou outra Vai precisar Se danificar alguma coisa O site O produto O fabricante Vai pedir uma foto Daquele produto Com a nota fiscal E você necessariamente Vai ter que tirar a foto Daquilo ali Tá bom? Então vamos lá Já já A gente volta Tá bom? Pronto galera Já tirei foto de tudo Já vi tudo que acompanha Aí no smartphone Tá tudo ok Tudo registrado Como manda o figurino E agora É hora de a gente fazer As nossas primeiras configurações Ligar o aparelho E muito mais Tá? As nossas primeiras configurações Aí em relação Ao aparelho Tá bom? Vamos tirar Vamos tirar Esse plásticozinho Que acompanha Aqui ele Ai gente Que legal Vamos tirando aqui Já tenho indicação Pra vocês poderem tirar Aqui Tá galera? Tire com cuidado Gente Olha que Kinga Que demais Uma tela dessa Vamos deixar essa aqui do lado Vamos deixar aqui Pronto Vamos colocar aqui Aí Tudo certinho Vamos tirar foto aqui Dessa parte da tela Muito Muito linda mesmo Brilhante Inclusive Poxa Muito bacana Gente Tô aqui Até agora Apaixonado Por esse smartphone O desempenho dele Também É top Como eu falei Pra vocês Em relação Por isso que eu escolhi ele Em relação às câmeras Quad câmera Uma tecnologia nova Que a gente tá fazendo Aqui pro nosso canal Vamos pressionar o botão Ok Ele já tá ligando Android Vamos tirar foto Dessa parte Claro que vai demorar Um pouquinho Pronto Já tiramos foto Aqui dessa parte Vibrou E vai fazer As primeiras configurações Aqui Em relação a ele A tela A câmera Fica dentro da tela Pra que parece A impressão Que dá Se não me engano A sensação Mas a gente vai fazer O vídeo de box review Também Em relação A hello Olá Vem inglês Aqui E vamos Mudar o idioma Pra fazer As primeiras configurações Padrões Vamos lá Vamos selecionar aqui Brasil Brasil Acesso no idioma Português E aqui Brasil Ok Pronto Olá Sim Fica lá Inicializar Pronto Ok Vamos iniciar Conecte a rede móvel Então insira Insira O chip Na bandeja Em seguida Insira A bandeja Dos contatos Mental Voltado Para baixo Aqui ele mostra Para você inserir O SIM card Vamos sim Então vamos Voltar Vamos desligar É bom Que esse aqui Tem até Uma indicação Que o sistema De volume É liso E o power Ele tem uma indicação Aqui Meio frusco Um Deixa eu ver Umas bolinhas Aqui Digamos assim Para identificar Você que esse É o botão De desligar Pressionou Apareceu o sistema Desligando Lembrando galera De poder Desligar o aparelho Tudo certinho Para você inserir O seu chip Tudo certinho Lembrei que eu não tenho O chip Não tenho o micro SIM Lembrei agora Que eu não tenho o micro SIM Só meus dois Que estão nesse aparelho Não tem Mas está carregando Não tenho o micro SIM Deixa eu ver aqui Não tenho É nano SIM Não tenho Então vamos desligar novamente Tá Vamos deixar isso Para uma outra oportunidade Mas mesmo assim Já desliguei Eu vou pegar aqui A chavinha Para mostrar para vocês De fato Como é que faz Para inserir O chip Vamos remover aqui Deixa eu ver Como é que tira Para trás Aqui Deixa eu ver aqui Como é que tira Essa coisa aqui Pronto Aqui Pronto Por trás aqui Aqui está Essa é até Menosinha do que as outras Que eu vi Tem umas que é bem frágil Fez assim Já quebra Apesar que aqui também Mas você tendo cuidado Tem uma durabilidade Bastante boa Então vamos aqui Do lado esquerdo Tem um furinho Tem um furinho aqui Galera Deixa eu só me aproximar Para que vocês possam acompanhar Tem um furinho aqui Bem na ponta Vendo Aqui ó Esse furinho aqui Vendo Aqui ó Esse furinho Você vai colocar aqui Bota ele para baixo Tá Deixa eu ver aqui Pronto Fez assim Ele já vai abrir a gavetinha Vocês podem ver É só você puxar a gavetinha Pronto Puxa a gavetinha Tá vendo Lembre sempre a posição Tá Então deixa eu ver Pronto Aí se você virar a tela para cima Vai ficar mais fácil Porque Aí pronto Aí você vai colocar o chip Os contatos aí para baixo Vai colocar o chip Ou um cartão de memória Aqui também Com os contatos virados para baixo Depois disso Como vocês podem perceber Aqui a bandeja Tá Tem tudo indicando Tudo certinho Um cortezinho Do sim aqui Que é para cima Tá Tudo é certinho E a forma de encaixar também Só encaixa de uma forma De acordo com a forma que vocês inseriram Ou vocês vão colocar Tá Esse nome Tem um nomezinho Uma série aqui Que vai vir embaixo Então é para baixo Vocês vão conseguir ver aí Tá vendo É para baixo Inseriu Pronto Tem uma única forma de encaixar Tá Cuidado em relação a isso Tá E vamos ligar novamente o aparelho Vamos ligar Pronto Eu estou sem o chip no momento Nano SIM Tá Só tenho os dois que estão aqui No meu smartphone Mas depois eu vejo Deixar cada Carregando aí Vamos lá A gente não vai utilizar Nada em relação a chip Mas quando eu instalar Um chipzinho aqui Um outro chip Tá Que eu já tenho Inclusive aqui Só que não é Nano SIM A gente vai colocar aqui No card Que funcionou tudo ok Já veio no idioma português Vamos desiniciar Aqui ele pede Para conectar a rede Vamos ignorar no momento Aqui ele pede Para conectar Uma rede Wi-Fi No momento eu também Não vou me conectar Uma rede Wi-Fi Agora porque senão Ele vai pedir várias Várias coisas Para atualizar no momento Mas eu não quero atualizar Nada agora Tá Pronto Vamos pular Essa parte Pular Opa Vamos pular Continuar Ok Só um segundo Aquele pede Para a gente ajustar Data e hora Se eu não vou conseguir ver Vamos ajustar Data e hora Ok 16h43 Vamos ver Ok Ok 43 Vamos colocar aqui 43 Aí Ok Ok Aqui ele pede serviços do Google Tá Como vocês podem ver Ok Tudo permitido Aceitar Aqui ele quer configurar bloqueio De tela Com a digital Ou com pin Tá No momento vamos pular Essa parte também Pular Só um segundo Aqui ele pede Sua privacidade Vamos lá Aceita aí Os termos de privacidade Da Motorola Vamos ficar conectados Experiência Aqui ele pede Um e-mail Vamos colocar aqui Um e-mail Como vai ser Para o canal Vamos colocar O e-mail Do canal Tudo para cpc Arroba Hotmail.com.br Opa Tudo Vamos digitar aqui Tudo para cpc Voltar Próximo Aqui ele pede Cpf Ao formular Cpf Você atualiza Que a Motorola Ofereça ajuda rápida Específica Para esse dispositivo Bem como Informações sobre Centros de serviços E muito mais Ok Sim Eu quero colocar No cpf Até porque Vamos lá Ok Próximo Aceito Acesso Da operadora A sua localização Sim Tudo permitido Ok Durante Durante o uso Do aplicativo O novo jeito De navegar Ok Vamos lá Próximo 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 Avança tudo Aí agora Galera Olha o toque Tá galera Tá aqui o Android 10 Deixa eu só ver Gente super Super rápido Mesmo Tá Deixa eu ver aqui O Android 10 É Android 10 Tá Aqui tem escrito Versão Android 10 Ok Muito bom Muito bom Mesmo Poxa Deixa eu ver Aqui a questão De câmera Já quero ver A câmera Aqui galera Configuração Olha Bem top Mesmo Bem rápido Vamos ver aqui Permitido Tudo Ok Arrasto para a direita Para abrir o menu Ok Gente Meu Deus Gente Olha Muito bom Mesmo Galera Nossa Não vou mostrar Essa foto Aqui que é No fundo Tá Pra vocês Não se assustar Com o nosso O nosso cenário Volta Eu ainda vou Prender um pouquinho Aqui galera A voltar E muito mais Tá Então gente Muito top Deixa eu ver Aqui a câmera frontal Deixa eu ver Gente Não tenho o que dizer Muito Muito top Olha Muito Muito top Mesmo Em questão de movimento Você fazer vídeo Você movimentando Dá uma coisa De uma sensação Assim Olha Que demais Muito Muito bacana Mesmo Tá Muito interessante Já já Eu vou estar mostrando Para vocês Algumas características Na tela Vai estar passando Aí também Para que vocês Possa acompanhar Tá Então Deixa eu ver Aqui Para cima Arrasto aqui Para cima Deixa eu ver Aqui É Aqui A impressão digital É na logo Da Motorola Tá A impressão digital Deles E Mais ou menos Galera É isso Que eu queria trazer Para vocês Aqui ele pede Configuração do Wi-Fi Câmera instantânea Backup do Google Nenhum sim Ativado Google Play Protect Ativado Navegação por gesto Não estou querendo No momento Nada Deixa eu ver aqui Aplicativos Para instalado Ele vem Google Assistente Câmera Calculadora Chrome Chrome Já vem com Chrome Google Drive O Duo Facebook Já vem com Facebook Filas Que é o arquivo Do Google Google Fotos Gmail Google Maps Mensagem Auto Configuração de alto Falante E não vem YouTube E YouTube Music Tá Então galera Vem esses aplicativos Para instalado Vamos ver de fato Quanto vem de armazenamento Mostra para vocês Aqui Acho que não instalou nada É galera Vem isso mesmo Vem 51 Aqui Deixa eu ver Olha lá Deixa eu ver aqui Não vai mostrar para vocês O total Mas tem aqui 51 20% sendo usado De 51 Livre Tá Então aqui Quando você clica Em armazenamento Tem 12.97 Gigas Já Utilizado Você vê que a gente Não instalou nada Gerenciamento Fotos Muito mais Só o sistema Pega 13 Aí Né Então galera É Mais ou menos isso Video Box Review De hoje Eu espero que eu tenha Mostrado tudo Para vocês Tá Tudo 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 Mesmo Se ficou faltando Alguma coisa Eu vou falar para vocês E vocês tiverem dúvida Em relação a isso Quiserem fazer perguntas Põe Deixando aqui embaixo Nos comentários Que eu iria responder Com o maior prazer Tá bom Bom galera Então nosso vídeo de hoje O vídeo de unboxing Review Né Teste também Alguns testes Algumas primeiras impressões As configurações iniciais Do aparelho A gente fez Tudo certinho Tudo dado Tudo ok Tá Então como vocês podem ver Vem zerado 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 Tudo ok Nenhuma configuração Pronto A gente vai configurar Na hora E muito mais Como vocês viram Aí agora a gente tem que desligar Tá Colocar para carregar O smartphone Vem com 54 de bateria Tá Agora é só vocês Fazer aí O desligamento do aparelho Colocar para carregar Tudo certinho Tá A intensidade dele Como vocês podem ver É mediana A intensidade Vem com 397 De intensidade PPI Né Intensidade pixel Não é muito Bom Muito forte Assim Tá Comparado As linhas anteriores Da Moto G Que tem uma intensidade Bastante forte Mesmo você A luz do dia Você consegue enxergar Bastante bem A tela do smartphone Os aparelhos que vem hoje Não tem essa intensidade Tão boa Quanto antigamente Como antes Algumas versões anteriores Mas É o que temos Por momento Né A tela dele Bastante grande Bastante ampla Sim A É A câmera Ela é na tela Né A câmera sim Ela é na tela Como eu pude perceber Aqui de fato Sim Né Como vocês podem ver Bem no cantinho aqui Ó Tá vendo Então você bole Vendo Olha lá É na tela Bem no cantinho mesmo É Tem o alto-falante Aqui em cima O alto-falante Onde vocês conseguem ouvir Ele é bem escondido Né Então A borda Bem pouquinha Na tela O máximo possível Você vai poder Conferir Então Aqui está Ele deitado Como vocês podem ver É uma tela Boa Grande Por sinal Né Deixa eu ver já também As pegadas aqui Que vai ficar pegando Aqui de mão Vai ficar aparecendo Cadê a capa Vamos colocar ele Na capa Aqui Um pouquinho Pra poder a gente ver Como é que vai ficar Na capa Ok Pronto A capa é bem É bem É bem Fuleirinha mesmo A capa É só pra poder Não ter arranho Ela não é nem Antipacto Não é nem Antipacto Tá A capa mesmo É só pra você Não manchar o aparelho Logo de início Não danificar Não arranhar Então Não é nem Antipacto É uma capa Bem Fuleirinha mesmo É só pra Proteger Digamos assim Tá Então Vou mostrar pra vocês Aqui Vamos abrir o fone Vamos abrir aqui Vocês devem estar curiosos Vamos lá Quase já esquecendo De falar Em relação a isso Também Tá Aqui Acompanha O fone O vidro Como vocês podem ver Aqui tem Entroculares E acompanha também Mais Dois pares Aqui De fone Na verdade São três Três pares Esse aqui É o médio Tem o menor E tem o grandão Né Isso aqui Pra se adaptar De acordo Com o tamanho De orelha De cada pessoa Ok Vamos deixar aqui De lado Vamos fazer A abertura Aqui do carregador Ok Vamos abrir aqui Vamos ver aqui Como vocês podem acompanhar Né O carregador Normal Padrão Dos outros smartphones Também Vamos deixar aqui De lado E vamos agora Abrir aqui O cabo Cabo USB Deixa eu ver Como é que a gente pode abrir ele Vem bem compacto Né galera Bem compacto mesmo Aqui Aí galera Pronto Abri Vem bem compactado O cabo Bem chuchinho Aqui está Nosso cabo USB A ponta É tipo USB Tipo C Que é muito bacana Vai ter um carregamento Bem rapidinho Aí Tá Vamos ver E é galera Mais ou menos isso Né Abrindo todos os produtos Todos os itens Do produto Ok E isso É o que acompanha O smartphone Moto G8 Eu ainda até agora Tô namorando Um aparelhozinho Muito bonito É demais Muito bom Eu ainda quero ver Aqui Deixa eu ver Deixa eu só ver Como é que arrasta Pra cima Isso Arrasta pra cima Fechando Tem aqui Negra 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 Regulação Pro gesto Agora Não Ok Os botões É virtuais Tá Tem aqui Os botões É virtuais Deixa eu só ver Volta Ok Esse mesmo Botões Virtuais Então sim galera Muito Muito bacana Mesmo Tá Aí a gente Aos poucos A gente vai configurando Vai trazendo vídeos Aqui vai ter muitos vídeos Aqui pro nosso canal Do nosso smartphone novo Tá Então É mais ou menos isso Vamos estar encerrando Nosso vídeo de hoje O nosso vídeo Unbox Review Testes Análise E muito mais Do nosso G8 Power Então é isso galera O nosso vídeo de hoje Vai chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado Como novamente Se ficou alguma dúvida Pode deixar aqui embaixo Nos comentários do YouTube Nesse vídeo Ou em qualquer outro vídeo Tá Vamos finalizar por aqui Eu mostrei tudo pra vocês Espero que eu tenha gostado tudo Não esquecido de nada Mas qualquer outra dúvida Em relação a configuração Desempenho Bateria E muito mais Se não ficaram claras As informações Pode perguntar Tá A gente vai fazer Algumas comparações Vai vendo As primeiras impressões Durante 3 meses Aí a gente vai trazer Aqui as primeiras impressões Se derem tempo Tá E muito mais Se quiser também Se você assistiu até o fim Hashtag Assistir até o fim E gostei Hashtag Assistir até o fim E gostei Bota aí Pra gente saber Que vocês gostaram Já vai deixando aquele joinha Pra incentivar a trazer Mais vídeos Como esse aqui Pro nosso canal Mais vídeo box E vídeo review Pra trazer mais smartphone Galera Não tô sendo patrocinado Pra minha empresa A gente vai trazer mais vídeo A gente vai trazer mais vídeo Começo aqui pro nosso canal Tá Além do mais Vai compartilhando Também nas redes sociais Pra que outras pessoas Assim como vocês Possam também Tá acompanhando nosso canal São mais de 650 Conteúdos Que temos aqui Entre doutoriais Passo a passo Tem curso também Tem vários vídeo box E review De vários produtos Tá galera É o nosso canal Focado em tecnologia Focado em treinamento Muita coisa Tem focado em finanças Também Tá galera E aí galera Depois que você se inscrever Não se esquece Tá ativando o sininho Pra que vocês possam Receber notificações Toda vez que tiver Vídeo de novo Aqui no canal Tá bom E vou ficando por aqui Eu sou Matos Vinicius Dono do canal Tudo para saber ser informática Vou ficando por aqui galera Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri